As Meninas Poderosas já estão a postos. Renata Ruiz, bem-vinda. Obrigada, Claudia. A Aline Loto, muito bem-vinda também. Obrigada, Claudia. Você que fez, Cassaco? Não, ainda não. Não tô nesse nível. Só esperar essa aula da Aline pra poder começar a fazer. E sabe o que ela vai ensinar aqui? Foi um sucesso, né? Então, eu recebi tanta mensagem. O que falaram pra você? Não, falaram que gostaram da minha aula, que eu tava tranquila. Realmente, aquele dia eu pensei que eu ia ficar nervosa, mas eu fiquei tranquila. E aí, até a minha tia, a minha tia avó, que... Beijo, tia Nilda. Que ela... Tia Nilda. Tia Nilda. Ela para terça-feira também pra assistir. Ficou orgulhosíssima. Ela assiste, ela mandou um recado pela minha prima, que ela não tem celular, essas coisas. E ela mandou um recado, falou que adorou a aula. Foi muito boa. E ela falou... Você chegou a assistir, Aline? Ainda não. Tô ansiosa pra assistir. Eu assisti. Foi muito boa. Você gostou? Eu gostei. Eu gostei. Eu achei... É diferente. É diferente? É diferente, mas eu gostei. Eu gostei. Bonitinha. Hoje, conforme eu havia anunciado logo na abertura, a Aline vai ensinar esse casaco mais curtinho. Você falou que é bem tranquilo e fácil. Ele é bem facinho de fazer, é rapidinho. E dá pra gente fazer dupla face? Então, dá pra fazer dupla face, porque as costuras ficam embutidas. A hora que eu começar aqui, eu vou mostrar melhor. Esse é dupla face? Esse não. Esse não. Esse daí, ele é sem forro. Também tem essa opção. Dá pra fazer sem o forro. Nossa, que bacana. É porque o tecido era um pouco grosso pra fazer com forro, a gente já resolveu fazer sem forro. Ah, e se for fazer dupla face, que tecido que é interessante usar? Eu, assim, é ver um tecido que ela goste também, uma estampa que ela goste. E tem a firmeza, né? Pra fazer um casaco, um blazer, um casaco. É, tem que o importante é ter essa firmeza pro casaco. Esse daria pra fazer dupla face? Esse já é um pouquinho pesado. Esse é pesado. Então, tem que ser algo mais... Um pouquinho mais leve. Um tecido mais leve. É, um pouco mais leve. Isso. Ok. Preparadas? Sim. Vamos lá, então. Bom, primeiro, essa parte do casaco eu até já deixei pronto, porque tudo isso a gente já explicou em várias aulas, né? E aqui é bem simples. Então, primeiro fecha as pences da frente, fecha os ombros, fecha as laterais do casaco, as laterais das mangas e coloca a manga aqui na cava. Essa manga é simples, não tem que entender. Também é super simples. Ela é a manga única, não é aquela de duas folhas, né? Que é mais complicado. Essa aqui é simples. É só fechar a lateral e aí vai colocar aqui na cava. Faço isso na parte externa, faço isso no forro. Ou, se for fazer dupla face, é na outra parte, né? Mas é a mesma coisa, é igualzinho. Então, aqui, essa parte, esse tecido cinza seria a parte externa e o rosa, vamos colocar que seria o forro. Aí eu já deixei aqui o forro pro lado certo, direito, né? O avesso pra dentro. E aí eu vou encaixar ele aqui dentro do outro. Não preciso me preocupar com as mangas nesse momento. Posso deixar ela solta. Esse seria um dupla face? É, esse daqui serviria como dupla face, né? Servia como dupla face. Porque o tecido... É. Porque o tecido tricolinho a rodão é mais leve, então dá pra fazer. Dá pra fazer. Até ficar mais quentinho. Esse seu tecido também daria, não daria? É o crepe, daria. Esse daria. Também é esse. É o forro de cetim, né? Mas eu gosto de usar com ele pra fora, pra dar um efeito fashion, né? Mas aí não ficaria legal pra ser dupla face. Então eu coloco aqui, ó, direito com direito, né? Deixo os avessos pra fora. E agora eu vou começar a costurar toda essa parte da... Aqui da frente, né? Da abertura. Então eu vou juntando aqui com o alfinete, né? É só pra vocês verem. E aí é legal, porque pode colocar um tecido estampado e um tecido liso. Aí quando quer trocar, né? É um casaco em um, quando quiser fazer duplo, dupla face. Aqui na parte do decote, sempre na hora que eu for juntar, eu vou abrir a costura. Já abro a costura no ferro, todas as costuras no ferro, né? Antes de começar. Então eu junto aqui, ó, pela costura e junto pela outra costura do outro ombro. Junto aqui no meio também. Aqui no decote. E aí depois que eu costurar, a gente vai... a gente tem que dar aqueles piques, né? Que a gente já ensinou aqui em outras aulas. Aqui no decote. Como ele é arredondado, dá aquele piquezinho em V, pra ele assentar bem. E aqui, onde a gente fizer a costura, tem que cortar essa pontinha pra ele virar e ficar bonitinho quando virar. Quando eu passei esse casaco pra Aline, eu achei que ele era mais complicado. Eu não sei que era tão mais simples assim. Você faz. Agora eu vou tentar fazer. Depois da aula da Aline, eu vou tentar fazer. Porque bacana isso, a Renata tá se inteirada da costura há quanto tempo? Acho que um ano, um ano e meio, é. Então, por exemplo, a Aline já costura há muitos anos. A Aline é, já. E aí, se você fosse tentar fazer esse casaco, você teria dúvidas com certeza, que a gente nem imagina que a pessoa possa ter. E aí você traz aqui em aula. É verdade. Eu teria dúvida no forro mesmo. No forro mesmo. Que tipo de dúvida. Eu achei legal focar bem. Como colocar. Eu não consegui entender como colocar o forro. Como que eu vou fazer? Eu tenho que fazer, na realidade, eu faço duas peças e aí eu coloco o forro. Aí, com essa explicação da Aline, eu já comecei a entender. Tem que fazer as duas partes, né? Isso, as duas são iguais. Depois é só encaixar, né? Então, aí aqui, ó, contornei ele todo, né? Como se eu tivesse costurado, só que aqui eu só coloquei com o alfinete. Quando chegar aqui nas costas, eu vou deixar uma abertura de 20 centímetros. Tá? Bem aqui no meio. Essa abertura é pra gente conseguir virar o casaco todo. Então, eu costurei aquela parte toda, agora eu vou virar. Porque agora, a gente vai fechar os punhos. Então, eu viro tudo. Tá bom que a mesa tem bastante espaço aqui, né? A mesa grande é boa. É. Bom, agora eu vou... Eu preciso colocar as mangas certinho uma dentro da outra. Então, eu tirei a manga aqui da parte externa, né? E essa parte do forro, eu vou colocar ela lá junto com a outra. Ela sai aqui. Então, aqui no punho, eu vou abrir também as costuras, né? Pra poder juntar. E eu vou dobrar o tecido externo pra dentro e o tecido interno pra dentro também. Assim. Aí, eu seguro aqui. Vou colocar minha mão por dentro. Lá pra manga. Esse é o macetezinho, né? Esse é o da manga. E aí, ó. Aqui eu tô segurando. Aí, eu vou pegar aqui por dentro isso que eu tô segurando. Pra ele não sair do lugar. Se colocar um alfinetinho, também fica mais fácil. Ó, tá vendo? Segurei por dentro. Agora, eu venho com a manga. As duas mangas juntas aqui. E agora, eu vou juntar essa manga. É mais complicadinha essa parte. Pegou? Peguei. Mas é mais complicada mesmo. A abertura. Abro a costura. É sempre legal começar juntando já essa costura. Porque aí, você já sabe que tá no lugar certo, né? Vou fazendo essa volta toda. Tá vendo? Eu acho que essa parte da manga é só... É a mais complicadinha. Que nem é tão complicada, né? É, tem que segurar por fora. Aí, coloca a mão por dentro e segura o que você já tá segurando com a outra mão. Né? Só pra não perder a informação de onde tá. Ó, aí coloquei. Tá vendo? O alfinete nela toda. Vou passar a costura aqui. Nisso daqui tudo. Parece que tá ao contrário. A voltinha toda. É, ela fica com essa carinha de que tá ao contrário. Aí, na hora que eu costurei, aí eu vou voltar ela lá pro lugarzinho dela. E por isso que tem que deixar essa abertura, pra você poder fazer essas coisas. Isso, é aqui com essa abertura de baixo, aqui na parte das costas, que a gente vai trabalhar ele todo, né? Aqui na revista ele tá com tecido de pelo sintético, né? Então, a gente resolveu fazer essa versão aqui, pra mostrar que ela dá pra fazer essa dupla face. E pra dar até mais opções. Isso. Pra não precisar ficar... Tem gente que não gosta de pelo, né? Então, apesar de ser um pelo curto, você pode fazer em outros tecidos, não só o que a gente tá indicando. Ó, aí ele vai ficar assim. Aqui eu posso vir com uma costura externa, né? Aí eu coloco a cordalinha de acordo. E aqui onde ficou essa aberturinha, eu também posso fazer a costura externa aqui na barra. Posso fazer a máquina, né? Só passar aqui a costura. Ou eu posso dar uns pontinhos na mão. Um pontinho invisível, né? Quem tem mais paciência pode fazer a mão. E aí tá pronto o nosso casaco. Ele tem... Mostrou, né? Esse é um recortezinho aqui na altura do peito. Esse é uma pence, que é pra dar o formato, né? O volume. O importante que tenha, né? Sim, é. Mas esse já vem no molde, né? Então... Vem no molde, tá vendo? Esse tem que ter pra dar o volume. O recorte diferente é aqui, ó. Só na abertura dele. Ele não tem nenhum fechamento? Ele é abertinho? Pode colocar um botãozinho, né? Se quiser. É, um botãozinho interno ou um colchete. Um colchete. E na revista, que página que ele está? Edição de julho, né, Rê? Isso, edição de julho. Ele tá logo no começo, no primeiro editorial. Aí eu vou procurar lá. Aí eu tô fechada aqui. Mas você tá com alguns recados pra passar? Então eu vou lá falar da assinatura e quando eu voltar a gente vai ter um tempo... Bastante tempo. Quer ver? Ela fica nervosa. A gente vai ter muito tempo pra papiar. Você fala as desesperadas. Aqui acabou? Acabou. Bem tranquilo. Sabe o que é interessante? Porque a gente fala com o Brasil e tem várias regiões. Então se você mora numa região que só vinta um pouquinho, o seu inverno é na faixa dos 20 graus, você pode ter um casaquinho desse com tecido mais fininho. Dá pra fazer. Esse é o algodão, né? É o algodão. E ainda por cima, eu falaria até o dupla face. Pra quem mora nessas regiões aí mais calonenta, você tem um Coringa. Se mora numa região mais fria, pode ir na opção da revista, que eu até vou procurar. Não é isso que é legal. Ele é bem versátil. Porque o Brasil é uma loucura, né, gente? Nós temos inúmeros estados aqui com os climas que se diferem entre si. Olha aqui, gente. A Burda, do mês de julho. Você já comprou a sua? Ah, você fez a assinatura, né? Bem melhor, eu acho. Gente, eu fico vendo a revista agora, o bonitão, o que tem que falar. Olha que legal, porque é uma revista muito antenada com a moda. Então, ela passa várias dicas. Pele sintética, sempre, né? Ecologicamente correto. Vamos ver. Ah, achei! É esse? Esse, esse mesmo. Ah, tá vendo como eu já tô entendida? Aqui, gente, esse casaco curta que está, ó. Aquilo que a Renatinha explicou. Aqui na revista, vocês vão encontrá-lo com uma pele sintética. Ficou bem bonito também. É o mesmo casaco. Olha como muda de acordo com o tecido que a gente está utilizando. Uma coisa impressionante, não? E vamos lembrar, gente, que a Burda sempre traz a cada edição, pelo menos, uns 50 modelos aí de roupas para as mulheres em cinco tamanhos. Olha aqui as dicas de costura. Uma saia de jersey, bem básica. Então, você fala, puxa, como é que eu faço? Tamanhos 34 e 36. Cortar primeiro o molde, depois as demais partes. Copiar as marcações para o tecido. Quer dizer, é uma revista que tem a maior preocupação em ensinar vocês aí de todo o Brasil a costurarem de verdade. Solução aqui no caso, olha, é o SOS da costura. Reforce o tecido em volta da casa com organza e entre a tela para bordado. Inclusive, pessoas que já costuram há muito tempo, sempre acabam, não é, Aline? Aprendendo mais dicas com a Burda. Tem moda plus size, tem moda infantil. A revista é um primor. Vamos à assinatura? Se você quiser assinar por 12 meses, são 7 parcelas de R$ 22,11. Por até 24 meses, 2 anos, 12 parcelas de R$ 23,22. Para você assinar, é só ligar no 0, operadora 11, 3512-9492, 3512-9492 ou www.burdanatv.com.br. Olha, o que é bacana é que quando você se torna um assinante, você tem acesso a uma área exclusiva. São vídeos, são fascículos e para quem assinar, atenção, você fez a assinatura, tudo ok, bonitinho? Dizendo, olha, eu fiz a assinatura, eu estava lá assistindo Vida com Arte. Aí sim, o primeiro exemplar é gratuito para vocês. Correto? Correto. Tudo certinho? Tudo certinho. Vídeos e fascículos, você queria falar de fascículo por falar nisso, né? Primeiro eu queria falar uma coisa, que a gente está com a Academia Burda Online, no nosso... O que é essa Academia Burda Online? Você não pode sair de casa, você quer aprender a costurar. Aí você vai fazer o quê? Você vai entrar no nosso site e vai ver os cursos que nós temos lá. Nós temos cursos com peças da burda, a gente tem cursos ensinando como mudar a modelagem, se você tem um busto grande, busto... Então tem alguns cursos assim, mas o mais interessante é que tem esses cursos que tem os modelos, você faz o... Você compra o curso, aí você faz o download do molde, o download das instruções e ainda assiste o vídeo a professora ensinando. Que fantástico! Aí, para ter acesso, eu acesso... É, acesse o nosso site que tem todas as explicações lá. BurdaStyle.com.br Isso. Perfeito! E aí você aprende... A gente está todo instrumento para você aprender a costurar. Seja presencial, seja Academia Burda Online, você aprende dentro de casa, sem sair de casa, com o material que você tem, com os nossos moldes, você aprende com a revista, tudo mais. Aprendi com o fascículo. Com as meninas que vêm aqui, com a Renata também. É, eu sou... E boas costuras. Então, aí o fascículo eu trouxe, consegui trazer, lembra que eu falei que eu não tinha nenhum? Eu consegui trazer um para mostrar aqui. Esse é o primeiro fascículo, ele vem grátis na revista de julho. E aí também tem para você aprender a costurar. Esse é o primeiro fascículo, tem a pence, tem vários detalhes, tem a bainha, se você quiser fazer a mão, a máquina. Tem todas as informações. Esse é o primeiro, mas tem mais quatro. E aí você coleciona, cada mês vai ter um fascículo e você completa a coleção. E nisso vai ter um livro de costura. De costura, muito bom. Com o método da Burda. Perfeito, muito bom. Renata Ruiz, muito obrigada. Adorei as dicas hoje. Eu já falei bastante. Obrigada, Claudinha. Aline, muito obrigada, minha querida. Vocês acabaram de conferir mais um Momento Burda na TV. Tchau, 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 tchau.